Graça e paz, queridos irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus, eu sou irmã e amiga Isabel Ferreira. Mais uma vez eu estou chegando agora, através dessa transmissão, para convidar para você, para fazermos conosco, a oração para que o Senhor venha abençoar a nossa casa, as nossas tarefas, as nossas coisas, para que Deus venha nos abençoar em tudo que nós formos fazer. Senhor, fecha os olhos e ore comigo neste momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós temos tantas coisas para te agradecer, meu Pai. Nós temos tantas coisas para agradecer ao Senhor, meu Deus. E nós estamos agora de joelhos, nós estamos agora, Senhor, na Tua presença. Meu Pai, para te render graças, para te render glórias. Meu Deus, para te exaltar, para te adorar e para te bem dizer. Meu Deus, nós estamos aqui para declarar o quanto nós Te amamos. O quanto, Pai, nós amamos a Sua Palavra. O quanto nós somos gratos, meu Pai, pelo Senhor ter nos salvado, ter nos libertado. O Senhor ter pagado um preço tão alto, Senhor, pelas nossas vidas. Senhor, nós estávamos contados com que descem a sepultura. Estávamos contados com os que descem a cova, meu Pai. Mas o Senhor nos tirou com o braço forte de lá. Senhor, o Senhor pagou todas as nossas dívidas, meu Pai. Que um dia estava sobre os nossos ombros. O castigo que nos traz a paz, o Senhor levou sobre si, meu Pai. E nós estamos aqui para te agradecer. Agradecer porque estávamos em trevas e no fundo do poço raiou a Tua luz. Te agradecer, meu Pai, porque nós estávamos separados. Mas lá onde, Pai, ninguém podia nos tirar, Suas mãos nos tirou. Senhor, a Sua misericórdia nos abraçou. O Senhor abriu, Senhor, o chuveiro da graça e nos deu um banho. E nos enxugou com a Sua toalha de misericórdia. E hoje estamos limpos pela Sua palavra. Senhor, assim como o Daniel que orava três vezes ao dia. Eu entro agora, Senhor, nesse segundo horário deste dia. E agora à tarde, Senhor, nós levantamos ainda a nossa voz. Para pedir ao Senhor, segurem nossas mãos. Meu Deus, caminha conosco porque a caminhada é longa, mas também é perigosa. Há espinhos, há dificuldades, há tormentos, meu Pai. Há tantas coisas que querem, Senhor, nos destruir para que nós não alcancemos o alvo. Mas nós olhamos para o Senhor que é o autor e consumador da nossa fé. Nós olhamos para o Senhor, Pai, porque é o Senhor quem nos ajuda. E neste momento, Pai, entra em cada lar. Entra, Senhor, em cada família. Entra, Senhor, neste coração preocupado. Entra nesta mente, Senhor, perturbada. Entra, Senhor, nesta alma aflita, Senhor. E refrigera, porque Tu és o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Tu és o socorro bem presente na tribulação. Meu Deus, eu Te dou graças, porque o Seu amor é tão grande, meu Pai, que pode cobrir os nossos pecados. O Teu amor é tão grande que pode cobrir as nossas imperfeições e as nossas limitações. Meu Deus, vá de encontro a esta irmã que está preocupada. Vá de encontro a esta irmã que está chorando, meu Deus. Essa pessoa que está batendo nesta porta, abre esta porta, meu Deus. Senhor, tem misericórdia do Teu povo que a Ti te clama. Este é o povo que o Senhor criou para a Sua glória, meu Pai. Nesta tarde, entra, Senhor, nas portas desta casa. Entra pelas portas deste casamento. Entra pelas portas, meu Pai, da vida espiritual desta família. Meu Deus, que o Senhor venha abençoar a todos que estão orando conosco, meu Pai. Há quanto tempo essa irmã não podia orar online? Porque meio-dia oraram que ela está buscando a sua criança na escola. Ou está levando, meu Pai. Essa irmã, meu Pai, que está ajoelhada aí na cozinha da sua casa. Essa irmã que se debruçou agora sobre este sofá. Essa pessoa, meu Pai, que se debruçou neste momento. Senhor, está agora clamando a Ti. Meu Deus, que está agora buscando pelo socorro, pela ajuda do Senhor. Meu Deus, que nesta tarde venha trazer alegria ao coração do triste. Venha trazer paz àquele que estava perturbado de espírito. Venha trazer força àquele que já não tinha mais força para dar a volta por cima. Meu Deus, venha curar as enfermidades, não só do corpo, mas as enfermidades da alma. Feridas, meu Pai, causadas pelo diabo. Feridas causadas, meu Deus, pelos vícios. Feridas causadas por tantas coisas, ó Pai. Que tentaram de uma maneira direta ou indireta destruir esta pessoa. Meu Deus, essa pessoa que perdeu tudo. Perdeu dinheiro, perdeu carro, perdeu casa. Essa pessoa perdeu, Senhor, oportunidades. Perdeu amigos, perdeu casamento. Essa pessoa perdeu tudo, Senhor. Mas ela está como Jó, com caquinho de telha. E esse caco, Senhor, na nossa visão, é o Espírito Santo. Que nos consola. É o Espírito Santo que nos conforta. É o Espírito Santo que nos ajuda. Senhor, ajude a todas as pessoas. Ajude, Senhor, a todas as famílias. Senhor, essa pessoa que está cansada de esperar pelo homem. Está cansada de esperar pelos amigos. Está cansada de esperar, Senhor, pelo esposo. Está cansada de esperar por tanta gente. Meu Deus, e essa pessoa eleva os olhos para o céu. Porque é daí de cima que vem o nosso socorro. O nosso socorro vem do Senhor que fez os céus e que fez a terra. Senhor, todo este mal que está no corpo desta pessoa. Em forma desta enfermidade. Todo este mal que está no corpo desta pessoa. Em forma desta obra de bruxaria, de macumbaria. Senhor, tire agora e liberte esta vida. Essa pessoa, Senhor, que andava preocupada e aflita. Andada desesperada e angustiada. Senhor, que recebam paz do Senhor neste momento. Que recebam, Senhor, a salvação. Que receba, Senhor, o alívio dos seus problemas. Senhor, que esta pessoa hoje, nesta tarde, venha perceber o quanto o Senhor a ama. E o quanto o Senhor está abençoando a vida dela. Senhor, cuide dos nossos problemas. Daqueles que já saíram até das nossas condições. Saíram até dos nossos controles, meu Pai. Saiu até dos nossos planos. Mas tudo está no controle do Senhor. Meu Deus, leva paz, leva saúde, leva alegria. Para esta pessoa que neste momento precisa de saúde. Senhor, que foi desenganada pelo médico. Esta pessoa, meu Pai, que teve, Senhor, os seus problemas. Meu Deus querido, de uma forma tão terrível. Senhor, eu te peço agora, resolva os nossos problemas. Tu és o nosso advogado. Tu és o nosso Senhor. Tu és o Deus da nossa vida. E eu creio, Senhor, que ainda que esta pessoa esteja internada. Ainda que esta pessoa esteja no leito de enfermidade. Ainda que esta pessoa esteja no leito de dor, meu Pai. Jó disse, e depois de consumir desta minha carne, eu ainda me encontrarei com Deus. Meu Pai, o Senhor pode curar esta criança que está doente. O Senhor pode curar esta pessoa que está desenganada pela medicina. Mesmo nos tempos tristes, meu Pai. Mesmo nos tempos de angústia. Senhor, vem agir nesta hora. Age, Senhor, na vida deste doente. Esta pessoa que está enferma. Esta pessoa que está sem saúde, meu Pai. Esta pessoa que está sem força. Esta pessoa que está, Senhor, sem graça. Meu Deus, não consegue nem se levantar deste leito. Não consegue nem se levantar desta cama. Levanta esta pessoa hoje. Levanta esta mulher, meu Pai. Levanta, Senhor, este homem. Que o Senhor venha, meu Pai, trabalhar nesta família. Trabalhar, Senhor, na vida desta pessoa. Que o Senhor venha agir de maneira grande, meu Pai. Repreendendo, Senhor, os demônios. Repreendendo as opressões malignas. Repreendendo, meu Pai, os espíritos de enfermidade. Repreendendo os demônios de morte. Repreendendo, Senhor, as obras maléficas. Estenda as tuas mãos de misericórdia, meu Pai. E peleja na vida deste homem. Peleja na vida desta mulher. Arrancando, Senhor, esta doença. Arrancando, Senhor, esta enfermidade. Arrancando, Senhor, este mal. Arrancando, Senhor, esta enfermidade terrível. Somente o Senhor sabe qual é a luta deste homem. Somente o Senhor sabe a luta desta mulher. Mas tu és a força na fraqueza. Tu és o ânimo no desânimo. Tu és a alegria na tristeza. Tu és a saúde na doença. Tu és, meu Pai, querido a vitória e meu a derrota. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Senhor, tende compaixão neste momento. Tende compaixão nesta hora. Abre as portas financeiras. Abre as portas espirituais. Abre as portas na saúde. Abre as portas, meu Pai querido, para este homem que está desempregado. Este homem que está sem saúde. Este homem que está sem paz, meu Deus. Alegra o coração desta pessoa. Porque diz a Tua palavra que a porta que o Senhor abre, o homem não pode fechar. Mas a porta que o Senhor fecha, o homem não pode abrir. Senhor, abre as portas dos céus hoje. Abre a porta da prosperidade hoje. E fecha a porta da miséria. Fecha a porta do devorador. Fecha a porta do migrador. Fecha a porta da maldição, meu Pai. Fecha as portas na vida desta pessoa. Fecha as portas na vida deste homem. Meu Deus e meu Pai. Fecha as portas, meu Pai querido, da destruição. E abre as portas da saúde. Abre as portas da vida. Abre as portas do livramento. Abre as portas, meu Pai, da salvação. Abre as portas, meu Pai, da libertação. Meu Pai, que no nome de Jesus Cristo, o Senhor venha trabalhar na vida desta pessoa. Abrindo, Senhor, a porta do livramento. Abrindo a porta da prosperidade. Abrindo a porta da saúde, meu Pai. Abre a porta da saúde para esta pessoa. Abre as portas do livramento para este homem. Senhor, nós te pedimos agora. Livramento nesta casa. Senhor, esta casa que o diabo quer destruir. Esta casa que o diabo quer matar. Esta casa que o diabo quer roubar. Esta casa que o diabo quer trazer morte, desgraça, destruição. Esta casa que o diabo quer trazer, meu Pai, querido, enfermidade. Senhor, nós te pedimos. Estenda as tuas mãos agora. Repreendendo, Senhor, toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer doença. A tua palavra diz que em meu nome nós expulsaremos os demônios. Em teu nome nós curaremos as enfermidades. Em teu nome, Senhor, se nós pedirmos qualquer coisa, nos será concedido. Senhor, nos concede paz, meu Pai. Nos concede livramento. Nos concede saúde. Nos concede, meu Pai, a restauração desta família. Este lar, Senhor, esta família que está em guerra. Esta família que está em briga, meu Pai. Esta mulher que já não respeita mais o seu cônjuge. Este cônjuge que já não respeita mais, Senhor, a sua esposa. Senhor, visita esta família. Diz a tua palavra, meu Pai. Que bem-aventurado é o matrimônio. Senhor, meu Pai querido. Digno de honra e ao matrimônio. O leito sem mácula. Senhor, tira do meu desta família tantos problemas, meu Pai, que estão trazendo até mesmo o desejo do divórcio. O desejo da separação. O desejo da briga. O desejo da contenda. Meu Deus, entra dentro desta casa. Nós abrimos as portas da nossa casa hoje. Nós abrimos as portas do nosso relacionamento hoje. Nós abrimos a porta para a nossa família hoje ser tocado pelo Senhor, meu Pai. Ser tocado pelas tuas mãos, amigas. Vai agindo, Senhor, neste lar. Vai agindo, Senhor, nesta casa. Age, Senhor, na vida deste homem, dessa mulher. Senhor, abre as portas à providência. Abre as portas à prosperidade. Abre as portas da multiplicação. Abre as portas, meu Pai, do livramento. Senhor, visita deste irmão, meu Pai, que está passando pelo vale da sombra da morte. Enfermo, doente, sentindo dores por todo o seu corpo. Senhor, com esta enfermidade. Senhor, sentindo, Senhor, o seu corpo cansado. Sentindo o seu corpo paralisado. Meu Deus, toca na saúde desta mulher. Toca na saúde deste homem, Senhor. E restaura, Senhor, esta saúde. Tu és o médico dos médicos. Tu és o doutor dos doutores. Tu és o advogado por excelência. Ao doente, cura esta enfermidade. Aos aflitos, oprimidos. Que pressão de causas ganha. Senhor, vai julgando a causa desta família. Vai julgando a causa deste lar, meu Pai. Tu és o advogado por excelência. Tu és o juiz dos juízes. Tu és o doutor dos doutores. Meu Deus, a minha oração neste momento. O meu clamor nesta hora, meu Pai. É que o Senhor venha visitar esta família. É que o Senhor venha visitar este lar. Com a paz que é sede do Senhor. Com a paz que vem do alto, meu Pai. Com a paz que vem do trono. Diz a Tua palavra, Espírito Santo. Deixo-vos a paz e a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dar. Senhor, tem de compaixão neste momento. Esta família, Senhor, que precisa de paz. Guerreia contra os demônios, meu Pai. Que estão agindo de uma maneira tão intrépita. De uma maneira tão sagaz, meu Pai. Que está destruindo esta família. Levando esta família aos vícios. Levando esta família às guerras financeiras. Levando esta família ao declínio moral, espiritual e financeiro. Meu Pai, estes demônios. Que estão tentando roubar toda e qualquer prosperidade deste homem. Ah, meu Pai, Tu és o Deus, o impossível. Tu és o Deus de prosperidade. Tu és o Deus de providência. Não há nada que o Senhor não tenha possibilidade de fazer. Não há nada que o Senhor não tenha capacidade de operar. Portanto, meu Deus, eu rogo ao Senhor agora. Manda fogo dentro desta casa. E queima toda legião de demônios. Queima, Senhor, todo espírito de sensualidade. Que estão agindo para separar este casal. Que estão agindo para separar esta família. Que estão agindo para tirar este homem de dentro de casa. Ou até mesmo já conseguiu tirar, meu Pai. Contempla agora esta mulher, Senhor, que a sua família está distante. Contempla agora esta mulher, meu Pai. Que a sua família está completamente deslacerada. Tu és o Pai da eternidade. Tu és o príncipe da paz. Repousa a paz dentro deste lar. Trazendo o marido que foi embora de volta. Trazendo o filho que foi embora de volta. Trazendo esta família, esta casa, este lar. Meu Deus e meu Pai. Somente o Senhor é provedor do livramento. Somente o Senhor é provedor, meu Pai, da cura. Somente o Senhor é provedor da restauração deste lar. Traga de volta aquele que foi embora. Venha trazer para perto aquele que estava distante. Repreenda todos os demônios, meu Pai. Que agem na área da família. Colocando brigas, discussões. Colocando contenda. Colocando guerras. Colocando batalhas. Senhor, nós entregamos nas mãos do Senhor. A nossa casa. A nossa família. Porque diz a Tua palavra. Que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Este homem que hoje, Senhor, está solitário. Esta mulher que hoje está sozinha, mas tem família, tem um lar, tem uma família, tem parentescos. Meu Deus, coloca Tuas mãos neste momento, Senhor. E age na vida desta pessoa. Age dentro deste lar, desta família. Age dentro desta casa, meu Pai. Restaurando, abençoando e livrando. Eu oro, Senhor, por este doente. Esta pessoa que está, Senhor, sendo vítima de uma obra maligna. Sendo vítima de uma opressão maligna. Satanás lhe tentando lhe roubar. Satanás tentando lhe aborrecer. Satanás tentando lhe destruir. Meu Deus, olha a situação deste homem. Meu Deus, olha a situação desta mulher. Quantas lágrimas, quanto sofrimento. Senhor, quantos diagnósticos levando este homem a acreditar que para ele não há uma saída. Levando este homem a acreditar, Senhor, que a sua enfermidade é incurável. Meu Deus, repreende agora os inimigos que agem na saúde. Os inimigos que agem na vida financeira. Os inimigos que agem na vida material. Os inimigos que agem na vida profissional. Meu Deus, há poder no Teu sangue. Meu Deus, há poder na Tua palavra. Para destruir, meu Pai. E nós clamamos ao Senhor que tudo pode. Nós clamamos ao Senhor que tudo faz. Porque está escrito na poderosa palavra do Senhor, meu Pai. Que para isso o Senhor veio. Para desfazer as obras do diabo. O Senhor veio para jogar o império de Satanás por terra. Instituir o reino de Deus. Cura todos os enfermos. Que estão agora na UTI. Que estão agora no CTI. Que estão agora nas enfermarias. Que estão agora, Senhor, nos prontos socorros. Nos prontos atendimentos. Que estão agora distante, meu Pai. Que estão tão longe da família. Sendo levados pelas... Meu Pai querido, enfermidade. Sendo levado pelo câncer. Sendo levado, Senhor, pela morte. Sendo levado, Senhor, por esta enfermidade oculta. Ah, meu Deus, arranca toda e qualquer enfermidade. Porque para isso o Senhor veio. Para desfazer as obras do diabo. Desfaça, meu Pai, toda obra maligna. Desfaça, meu Pai, toda obra de Satanás. E arranque, Senhor, esses demônios. Arranque esses demônios que estão agindo na vida financeira. Arranque esses demônios que estão agindo na vida material. Arranque esses demônios que estão agindo na saúde. Que estão agindo na paz dessa família. Foi para isso que o Senhor veio. Para desfazer as obras do diabo. Desfaça pelo poder da Tua Palavra. Desfaça pelo poder da Palavra do Senhor. Desfaça pelo poder que vem do alto. Senhor, vai repreendendo, vai queimando o Senhor. Toda e qualquer enfermidade. Toda e qualquer moléstia. Toda e qualquer enfermidade. Sejam repreendidos. Sejam queimados. Sejam destruídos agora. Pela autoridade do Senhor. Faz a Tua obra, meu Senhor. Faz a Tua obra, Espírito Santo. Venha salvar. Venha restaurar. Venha curar. Venha dar livramento. Vitória. Prosperidade. Em forma de saúde. Meu Deus e meu Pai. Tu és o provedor da cura. O Salmo 103 diz, ó Deus, que é o Senhor que perdoa as nossas iniquidades e que sara as nossas enfermidades. A Tua palavra ainda nos diz mais, meu Pai. Que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. Desfaz esta macumba que foi feita na boca do sapo. Desfaz esta bruxaria que foi feita neste terreiro. Desfaz esta opressão maligna que foi feita nessa encruzilhada. Meu Deus e meu Pai. Quanta oferenda. Quanta opressão, meu Pai. Quantas coisas terríveis nesta família. Quanta coisa terrível neste lar, nesta casa. Mas nós cremos que há poder no Teu sangue. Nós cremos que há poder no sangue de Jesus Cristo. Para a destruição de fortalezas. Para a destruição da maldade. Senhor, esta mulher que sofre com opressões malignas. Este homem que sofre com opressões malignas. Sendo levado, Senhor, por trabalhos de bruxaria. Sendo levados por trabalhos de feitiçaria. Sendo levados por trabalhos de maldição. Meu Deus, nós Te pedimos a libertação. Nós Te pedimos a transformação, meu Pai. Nós Te pedimos a mudança desta situação. Traga a paz, traga a vida. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o Rabi da Galileia. É o Jeová Rafa, o Deus que sara. É o Jeová Jireu, o Deus que prospera. Senhor, é o Jeová Sabaô. O Senhor é o nosso Deus, os exércitos. O Senhor é a nossa bandeira. Meu Deus, eu creio, eu acredito. Que o Senhor está ouvindo este clamor agora. Todos os demônios na vida deste homem. Fechando-lhe as portas materiais. Sejam repreendidos agora. Todo o demônio na vida deste homem. Nas vidas profissionais. Seja repreendido agora. Todo o demônio na vida deste homem. Na vida financeira. Seja amarrado agora. Seja repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Seja repreendido pela autoridade de Jesus Cristo. Todo o mal desta casa. Todo o mal desta família. Todo o mal deste lar. Seja repreendido agora. Seja destruído agora. Seja amarrado agora. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Senhor, traga a restauração familiar. Traga a libertação deste jovem. Que está nas drogas. Que está, Senhor, no tráfico. Que está, Senhor, sendo levado por espíritos de vícios. Espíritos de destruição. Que está sendo levado por espíritos destruidores. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Saiam. Saiam desta casa. Saiam deste lar. Sai desta família. Sai em nome de Jesus Cristo. Todo o espírito da morte. Sai do corpo desta pessoa. Sai da saúde desta pessoa. Sai do lar desta pessoa. Sai desta casa. Sai desta família. Sai deste casamento. Manda fogo agora, Senhor. E repreenda todos os demônios. Que prende as mãos deste homem. Que prende as mãos desta mulher. Que prende a mente, os projetos, os sentimentos. Que prende toda a vida desta pessoa. Seja repreendido agora. Seja destruído agora. Seja queimado agora. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Toda a opressão maligna. O Senhor te repreenda agora. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus Cristo. Saia, 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 saia e saia. Não volte nunca mais. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Queridos e amados ouvintes que estão nos ouvindo agora. Creia que o Senhor já está te libertando. Creia que o Senhor já está transformando a sua vida. Ele tem poder para repreender todo o mal. Ele tem poder para destruir todas as obras maléficas, malignas, diabólicas, satânicas. Porque Ele tem poder nos céus e na terra. Você que orou conosco, receba a bênção do Senhor. Que Deus abençoe você. Receba um abraço bem apertado da sua irmã em Cristo, Isabel Ferreira. Que Deus guarde vocês. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Fiquem na paz.